DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí É pros conselhos da minha cor, hoje em dia tá valendo bem Foi ela que ajudou o menorzinho, quando não era ninguém Tá todo mundo querendo saber, a fórmula mágica pra enriquecer Ele é por visão de Lula, pega essa visão que eu passo pra você Lá no passado eu já fui tirado, não tem grana no bolso Hoje os menor gata mesmo, porque já cansou de passar sufoco O bico se atacou, quando eu passei de xijão Uma máscara na minha garupa, tirou o sentido ao bailão O bico se atacou, quando eu passei de xijão Uma máscara na minha garupa, fatiando com a mão Tá aburando uma vela, de um nieti tampão na visão Hoje eu vivo do funk e na minha quebraça a sua revelação Hoje eu vivo do funk e na minha quebraça a sua revelação Então pega a visão É que os conselhos da minha cor, hoje em dia tá valendo bem Foi ela que ajudou o menorzinho, quando não era ninguém Tá todo mundo querendo saber, a fórmula mágica pra enriquecer Ele é por visão de Lula, pega essa visão que eu passo pra você Lá no passado eu já fui tirado, não tem grana no bolso Hoje os menor gata mesmo, porque já cansou de passar sufoco O bico se atacou, quando eu passei de xijão Uma máscara na minha garupa, fatiando com a mão Tá aburando uma vela, de um nieti tampão na visão Hoje eu vivo do funk e na minha quebraça a sua revelação Hoje eu vivo do funk e na minha quebraça a sua revelação Então pega a visão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos modinhas